O laboratório central do estado identificou uma cepa inédita de meningite aqui no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma variação da bactéria causadora da maior parte dos casos de meningite diagnosticados no estado e no país. Essa bactéria é classificada por grupos. As mais frequentes são dos grupos B, C, W e Y. Já o grupo X, ele tem pouca circulação. Esse novo tipo de meningite bacteriana foi identificado pela primeira vez no Rio Grande do Sul em uma criança de 3 anos. Os últimos relatos do grupo X foram lá no ano de 2000 em Minas Gerais e em 2012 na Argentina, em 2013 em São Paulo e na Argentina novamente. A temperatura não deve cair muito nos próximos dias. A mínima fica perto dos 13 graus e o tempo deve ser de chuva. Veja os detalhes na previsão para amanhã e já para sexta-feira. A previsão do tempo para a quinta-feira é de céu encoberto com pancadas de chuva em Passo Fundo. Mínima de 16 graus e máxima de 19. A sexta-feira permanece com céu encoberto e chuva fraca durante o dia. Mínima de 13 graus e máxima que não passa de 18. Ele é passofundense, mora na Noruega, no Ártico. Produtor de documentários e programas de TV em canais internacionais, Chico Matos está de volta a Passo Fundo para contar sua história numa palestra que será beneficente. O encontro será hoje, logo mais à noite, às 8 horas, no Teatro do Sesc. Que o canal de notícias vai agora antecipar um pouquinho de como será essa conversa de hoje à noite. Chico Matos é nosso convidado aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui e uma alegria para Passo Fundo também. Obrigado, obrigado. O prazer é meu estar aqui. Que bom, Chico. Que lembranças, que histórias você tem rapidamente para contar para a gente de Passo Fundo. Então, Passo Fundo, eu saí de Passo Fundo com 17 para 18 anos de idade. Eu estudei na Escola Menino Jesus, no Colégio Conceição, no Iê. Eu joguei futebol no Esporte Clube Passo Fundo. Olha só. Eu fiz um pouco de tudo. Família tradicional no comércio, lojas, móveis matos. Muita gente lembra e conhece, não é? Sim, sim. Trabalhei. Trabalhei para o meu pai. Comecei a trabalhar com o meu pai com 12 anos de idade na empresa. Então, eu fiz um pouco de tudo na empresa, mas eu nunca me achei muito, assim, o que eu queria fazer. E como é que surgiu essa ideia de você trabalhar com imagem, com televisão, com produção de conteúdo? Pois é, eu acho que eu achei a minha paixão, assim, eu sempre... Eu tirava uma foto e eu queria mostrar para as pessoas. Eu fazia um videozinho e não existia celular na época, né? Eu tinha uma câmera com fita, né? Então, eu filmava e eu queria mostrar para todo mundo o que eu tinha filmado. E era, às vezes, uma árvore, uma coisa nada a ver, assim. Então, eu já sabia que eu tinha uma coisa diferente, assim, com imagens e, principalmente, mostrar para as pessoas. Eu adorava mostrar. Então, quando surgiu a oportunidade de eu ir para a Noruega, que foi... Eu moro num arquipélago, que se chama Svalbard. É como o Fernão de Noronha para o Brasil. Então, ele é lá fora, assim, da Noruega. E lá está a cidade mais ao norte do mundo. E eu acabei lá por acaso, estava mochilando e... E o meu dinheiro acabou, precisava ganhar dinheiro. Eu tinha uma amiga lá e ela me falou, não, tenho emprego para ti aqui. E eu fui para lá e comecei a trabalhar num bar. Comprei umas câmeras, daí comecei a filmar, comecei a ver que tinha urso polar, tinha... E aí... Uma natureza... Começaram as produções e os documentários. Você está há 10 anos, mais ou menos, fora de Passo Fundo. Isso, isso. Morando em diversas partes do Brasil e do mundo. Isso. Primeiro, acho que foi o Rio de Janeiro. Não, primeiro foi Porto Alegre, daí depois foi São Paulo, depois Salvador, Rio de Janeiro. E aí fora do Brasil, já há 5 anos na Noruega, mais ou menos isso. Isso, 5 anos na Noruega, cheguei lá em 2011. Bom, essa mudança de vida certamente te trouxe muita experiência, muito conhecimento. Você estreou um documentário no canal OFF, né? Isso. O que você mostra nesse documentário e de que forma isso também te modificou? Então, a série de TV se chama Minha Vida no Ártico, né? Então, já diz o nome, né? É a Minha Vida lá. Mostra um pouco do que eu faço, né? Mostra eu trabalhando, filmando os urs polares, tomando expedições. Eu comecei a aprender com os guias lá da região, como funciona esse negócio de expedição. E eu consegui associar com a filmagem e acabei fazendo o programa. E o resultado foi muito bom, porque nem eu sabia que ia dar tão bem assim. Ou seja, para você estar aqui na frente da câmera ou ali atrás, não tem diferença. Sem problemas. Sem problemas, sem problemas. Eu nunca me imaginei, na real, na frente da câmera. Eu estava sempre atrás da câmera. Sempre filmando, filmando, filmando. E daí, um dia, veio o convite do pessoal da Globo Site para eu fazer. E você tem condições de fazer? E eu falei, eu vou, sabe? Eu soube me jogar em tudo, não, eu vou. E foi natural, assim. Eu acho que é tranquilo, né? Chico, para a gente encerrar aqui, a palestra de hoje à noite, ela tem qual finalidade? O negócio da autoconfiança... A gente vai falar um pouco da autoconfiança. O que é autoconfiança? É quando as pessoas confiam em você. O ambiente, geralmente, faz a pessoa. E eu acho que eu criei uma autoconfiança no momento que eu me mudei para um lugar que as pessoas confiavam mais em mim. Então, eu quero conversar um pouco sobre isso e falar um pouco do que aconteceu comigo, quantas vezes eu falhei e quantos nãos eu escutei na minha vida para conseguir fazer o que eu gosto. Que legal. Olha, a partir das sete e meia da noite, no Teatro do Sesc, tem Paulo Araújo, que é um talento aqui de Paz Fundo, juntamente com outros músicos. Oito horas no Teatro do Sesc. Ingressos no IASI, de outras informações, na página da UPF TV também você encontra sucesso. Foi um prazer conversar contigo aqui. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Eu te agradeço. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. A antiga estação férrea do Parque da Gare é a mais nova morada de quase 30 obras de arte. 26 artistas postfundenses se reuniram e estão expondo fotografias, desenhos, pinturas e esculturas, entre outras técnicas. A iniciativa é da Setorial de Artes Visuais. A arte nos faz pensar e nos faz refletir. E o artista tem essa inquietude dentro dele. A inquietude e o anseio que eles têm rapidamente se transformam em arte. Fotos, esculturas, grafite, desenhos. Técnicas que enchem os olhos, encantam, mexem com os sentimentos e que, acima de tudo, provocam a reflexão. A Setorial de Artes Visuais de Passofundo vai tomar conta da estação férrea da Gare por um tempo. E as atividades iniciaram com uma exposição coletiva de 26 artistas passofundenses e quase 30 obras. Tem arte para todos os gostos. A Líndia Arapaz propôs a vários artistas, através da Confraria das Artes, que é um grupo grande de artistas, mais do que estão expostos aqui. E aí, então, vamos fazer uma exposição coletiva? Vamos fazer uma exposição coletiva. Claro que tudo isso surgindo a partir da Setorial de Artes Visuais também. Então, a variedade de técnicas é grande. Nós temos esculturas, temos grafite, temos mosaico, temos pinturas de tinta a óleo, acrílico, temos fotografia também. Então, a variedade é grande, tentando mostrar, então, um pouco da riqueza artística dos passofundenses. A Setorial ainda não tem um local próprio para realizar exposições. Por isso, a importância de ocupar um espaço histórico, público e recheado de cultura, mesmo que seja apenas por um tempo indefinido. E esse espaço aqui é ótimo para nós, artistas, e está aberto à comunidade toda e aberto também para novos artistas que querem participar com a gente. E a gente está muito feliz. Está uma dinâmica muito boa, ainda mais podendo ocupar um espaço tão importante historicamente na nossa cidade e que, por enquanto, está livre. E a gente quer até ocupar mais. Sempre que der, a gente vai ocupar. Por fora, uma estação de trem. Por dentro, uma galeria de arte. E não é que os dois até combinam com a mistura de técnicas dos artistas? A Fabiana e o Diogo optaram por expor fotos, enquanto a Raquel ainda prepara uma pintura diferente. Eu estou trazendo aqui para a exposição Zostovu, que é uma pintura originária da Rússia. Então, eu estou transferindo ela para a tela. É uma pintura que é feita na madeira. Ainda não chegou a minha obra aqui, pelo fato de não ter secado ainda, mas vai chegar essa semana. Eu trouxe fotografia, trabalho bastante com fotografia, mas também eu quis ousar um pouquinho e trabalhar com uma questão da fototransparência e do grão antigo que a gente falava na época do analógico. Então, eu como fotógrafo trouxe uma fotografia. É uma fotografia de inverno, que eu faço bastante. A gente tem umas... eu faço parte de um grupo de fotografia chamado Grupo da Foto, que a gente faz bastante saídas fotográficas. Uma dessas fotos é dessas saídas fotográficas. Fotografei e como o momento era para estar frio, né? É para esfriar, então eu achei que era um momento adequado de mostrar um pouco do inverno também de Passo Fundo. A foto do Diogo foi a preferida da Maria Vitória. Ela e a mãe estavam a passeio pela Nova Gare e decidiram dar uma olhadinha na exposição. E aí não teve jeito. A paixão pela fotografia falou mais alto. Ah, eu acho muito bacana essa iniciativa, porque assim expõe o trabalho das pessoas. Eu acho legal as pinturas, mas o que eu mais gosto mesmo é das fotografias, né? Porque eu também gosto. E eu acho bacana essa... Eu acho que deveria ter mais disso na cidade. Eu gostei daquela ali que... Reflete. É, do reflexo e que mostra de ar e tal. Mas em todo assim... No geral, eu achei todos legais assim. Para mim é sensacional, né? Foi o que eu volto a falar, né? É, tu tem a oportunidade de mostrar um pouco do teu trabalho e para as pessoas verem também, né? Tu faz um pouco, claro, tu não faz o trabalho pensando em mostrar para alguém, né? Mas é bacana quando tu tem um espaço em que tu possa... Estar divulgando o teu trabalho, não divulgando, mas mostrando o trabalho. Olhando na internet e vendo fotos assim de lugares assim na Europa, está muito parecido. Está muito parecido. O contraste assim do chão batido de cimento queimado e das paredes de um lugar assim de época, está dando um contraste lindo com as obras dos artistas aqui do Passo Fundo. A visitação é de graça e vai até domingo, das duas às seis e meia da tarde. Depois dessa data, a exposição continua por tempo indeterminado, mas somente nos finais de semana. Hoje a gente fica por aqui. A gente te espera de novo amanhã ao vivo, ao meio de 30. Até lá. A gente te espera de novo amanhã ao vivo.